Música 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 Ce l'hai? La fa? Non aspetta la voglia Poi la stai in piedi Io non stai in piedi Stai da 10 mili Non aspetta la perdita 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 Música Eu acolhava a carreira Guarda que se escivola, é de bestia Estou no ladinho, espere a ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.